Não vai ter Bitcoin ou Ethereum o suficiente para todo mundo. Sim, vou trazer aqui para vocês dados on-chain, dados da blockchain, que mostram a movimentação de endereços de carteira que detém Bitcoin, que detém Ethereum, e quantos desses ainda estão disponíveis nas corretoras. Porque a gente está no meio de um bear market, passamos por inúmeros problemas desde o fim de 2021, e quem está dentro do mercado cripto hoje é realmente quem acredita, quem estudou e quem está buscando ali, está dentro de um ativo que é de fato revolucionário, e não só aqueles que estão, quando o mercado está subindo, especuladores e afins. Então, eu quero mostrar para vocês justamente tudo isso nesse vídeo. E claro, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, aproveita para se inscrever, para deixar aqui o seu like, porque a ideia é sempre agregar muito valor para vocês com conteúdos que estão relacionados a investimentos, a criptomonedas e a tudo aquilo que pode nos trazer dinheiro e pode ser interessante, beleza? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas telas para que vocês possam entender um pouco da, de certa forma, gravidade do momento atual que a gente está passando, no sentido de que muitas pessoas estão acumulando cada vez mais aqueles projetos que eles acreditam e não vai ter para todo mundo quando boa parte das pessoas começarem a olhar para os mercados. Então, aqui galera, nesse gráfico nós temos, do início de 2021 para cá, a quantidade de Ethereums que estão disponíveis nas corretoras, nas exchanges, versus a quantidade de Ethereum que está dentro de plataformas em staking, que está dentro do DeFi, de pessoas que pegaram Ethereum pensando em longo prazo e deixaram em algum lugar. Então, aqui a gente está vendo nessa linha verde mais clara a quantidade de Ethereums que tem nas exchanges, que tem nas corretoras, então nós não vimos aí um aumento de Ethereums em corretoras, muito embora estava se produzindo mais Ethereum, e aqui a gente viu que do fim do ano passado para cá, nós estamos vendo aqui uma queda na quantidade de Ethereums disponíveis nas corretoras. Então, a gente está falando aqui de 23 milhões de Ethereums disponíveis nas corretoras. Quando nós vamos aqui para um site como CoinMarketCap, que ele nos traz informações aqui, qual é a quantidade total de Ethereums que nós temos hoje emitidos? 120 milhões de Ethereums. Só que, com a atualização que aconteceu no ano passado, que foi o The Merge, e principalmente com a EIP 1559, que faz com que taxas geradas no ecossistema Ethereum sejam queimadas diariamente, nós estamos aqui em um cenário que, nos últimos 299 dias, quase 300 dias que aconteceu o The Merge, a quantidade de Ethereums disponíveis diminuiu em 0,29, ou seja, aqui nós temos a quantidade de Ethereums que estão sendo emitidos por ano, são 657, para incentivar os mineradores e afins, e aqui a quantidade de Ethereums que estão sendo queimados pela utilização da rede. Então, a gente está falando de 1 milhão de Ethereums sendo queimados por ano, contra 657 mil sendo emitidos, ou seja, a gente tem aí um percentual de Ethereums sendo diminuídos ao longo do tempo. Então, dos 120 milhões que nós temos hoje, pode ser que no ano que vem tenha menos, tenha 119, 118, e aí quando nós olhamos aqui para aquilo que está disponível nas corretoras, a gente está falando aí de 23 milhões, ou seja, a gente está falando aí que menos que um quinto de todos os Ethereums disponíveis estão nas corretoras. Corretora é o lugar que você pode comprar, fora ele, onde você vai comprar? Então, menos de um quinto de todo o Ethereum disponível está nas corretoras para você comprar. Então, se esse movimento se acentuar e cada vez mais pessoas comprarem, deixarem em carteira e não irem para corretoras e venderem esses Ethereums, vai diminuindo, e quanto mais escasso algo ficar, mais ele tende a se apreciar. Isso não acontece só com o Ethereum, acontece também com o Bitcoin. Dá uma olhada nessa curva aqui que nós temos. Então, aqui em vermelho, na quantidade de Bitcoins que ainda faltam ser minerados, porque nós teremos até 21 milhões de Bitcoins, até 2140, só que eles estão sendo minerados. A cada bloco que é validado, tem uma recompensa ali em Bitcoin, que começou em 50 Bitcoins lá atrás e está reduzindo a cada 4 anos com o Halving. E aí, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para esse vídeo aqui, ele mostra que justamente a gente está em um cenário que, olha só, 19 milhões e 425 mil Bitcoins já foram minerados. Agora, a remuneração por minerador está ali em 6,25. Isso corresponde a 92,5% de todos os Bitcoins já foram minerados. Ou seja, só faltam 7 Bitcoins e meio serem minerados. Ou seja, dos 21 milhões possíveis, 19 milhões e 400 já foram emitidos. Ou seja, falta muito pouco para terminar. Então, se a gente está vendo esse cenário aqui, que a quantidade de oferta está diminuindo, e a quantidade de endereços que tem mais que um Bitcoin está aumentando, esse gráfico fica ainda melhor. Dá uma olhada, está claro aqui essa ascensão, mesmo num cenário de queda nos mercados que a gente está vendo aí, do fim de 2021 até agora. Olha a quantidade de endereços que detém um Bitcoin, o quanto que aumentou. Galera, isso aqui é grande, tá? Isso aqui é bem representativo. E aí a gente está vendo esse movimento de que a quantidade de endereços está aumentando. A quantidade de Bitcoins para serem emitidos está cada vez mais sendo reduzidas. E aí quando nós olhamos aqui para esse gráfico, mostra aqui o preço do Bitcoin, aqui em vermelho e preto. Preto foram os all-time highs, quando ele atingiu as máximas históricas, e aqui o available supply for trade, ou seja, a quantidade de Bitcoins disponíveis nas corretoras para negociação. Então, no último halving que nós tivemos ali em 2020, nós tínhamos ali algo próximo de 5 milhões de Bitcoins nas corretoras. E aqui passou a minerar a metade dos Bitcoins, como a cada halving acontece. Nós estamos atualmente perto dos 4 milhões de Bitcoins disponíveis nas corretoras, ou seja, diminuiu aí em 20% a quantidade de Bitcoins disponível nas corretoras. E vai ter um halving, vai diminuir de novo. Então, para mim, isso, esse movimento aqui tende a continuar acontecendo. Quem comprou Bitcoin, quem entendeu, não vai ficar vendendo agora, principalmente porque o pior já passou em termos de preço. A gente está em patamares mais elevados, não atua no ano, o Bitcoin salta mais de 80%. Menos Bitcoins serão minerados, e isso aqui está caindo. A quantidade de Bitcoins disponíveis para compra está caindo. Então, assim, galera, sobre o Ethereum, 20% de todos os Eternos estão aí em stake, fora que as pessoas têm ali em carteiras e não movimentas, podem terem as suas hardware wallets e afins. Então, assim, galera, a gente está vendo um movimento claro que as pessoas estão acumulando cada vez mais Bitcoin e Ethereum. Tem cada vez menos Bitcoins e Eternos nas corretoras disponíveis para você comprar. Quanto mais escasso algo se tornar, maior tende a ser o seu preço. E aí, quando nós olhamos para a questão de emissão, de novas moedas que estão vindo ao mercado, o Ethereum com atualização não está aumentando a sua quantidade de moedas, muito pelo contrário, está diminuindo com o Demerge, com o Ultrasound Money. E quando nós olhamos para o Bitcoin, nós temos ali que 92, quase 93% de todos os Bitcoins já foram minerados. Faltam menos que 10% para serem minerados até 2140. Poxa, eu acho que a gente tem muitos atributos que nos levam aí a realmente comprar os maiores projetos criptos aí, que é Bitcoin e Ethereum. Eu, particularmente, tenho feito isso e quero saber de você. tem acumulado aí Bitcoin e Ethereum na sua carteira ou não? Se não, me deixe saber aqui o porquê. Acho que é importante conversar com vocês. Eu não quero obrigar ninguém a pensar da forma como eu penso, mas eu quero saber o que você pensa para não comprar aí Bitcoin e Ethereum. Por favor, é importante isso para mim. E claro, se curtir os conteúdos, deixe seu like, se inscreve no canal e... Tamo junto!